A Vizinhança Solidária agradece mais uma vez ao CTG Tiaraju, que disponibiliza seus esforços incansáveis para ajudar neste momento de crise no Rio Grande do Sul. Aqui estamos com o patrão, que pode dar algumas palavras. Estamos sendo juntos para esticar essa mão com a comunidade aqui do Jardim do Conselho de Estudos da Barata. Tchau.